Vamos lá pra ver o pacote com esse bom Todo mundo no casamento da Maria Tem um sanfoneiro, o melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza, vai amanhecer o dia Vamos lá pra ver o pacote com esse bom Todo mundo no casamento da Maria Tem um sanfoneiro, o melhor da redondeza Pra tocar mais que beleza, vai amanhecer o dia No som dos amontas, eu caia morena Vai sempre fazer pena, vai sempre fazer dó